Aqui ó, tem gente que não acredita, mas é verdade, aqui sai fumaça do bueiro. Olha lá. Agora vamos, eu não sei porquê, mas vamos continuar andando aqui. A gente tá chegando na parte mais movimentada assim, mais sinistra de tudo. Diz aí, Guilherme. É nóis. Aqui, loja Villabong. Tudo custa um olho da cara, mais ou menos. Foodlocker. Ali tem uma loja de brinquedo imensa aqui, ó. A gente tá indo na loja da Virgin agora. Olha isso. Tô passando um clipe no meio da rua. Aqui que é a parte mais conhecida de fotos e filmes e etc. Olha aí, ó. Isso é coisa de maluco, cara. É coisa de doido. Olha só. Aqui, Virgin. Aqui, Virgin. A bendita loja da Virgin. Aqui o Marriott Hotel. Aqui ó, mais um bueiro saindo fumaça. Virgin. Cheguemos. Não, fato. Que a gente vai tirar foto aqui. Obrigado.